Salve, molecotes! Beleza, aqui é o Draco, estamos aqui para mais um vídeo. Rapazes, no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa muito boa pra vocês, o baú que vocês vão curtir demais, ainda mais se você joga Free Fire, mano. Rapazes, eu estarei fazendo um sorteio de diamantes, mano. Um sorteio de mil diamantes, beleza? Serão dois ganhadores, cada um vai ganhar 500 e 500 diamantes, beleza? E, mano, se você quer participar desse sorteio, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Rapaziada, é o seguinte, mano. Pra você participar desse sorteio, você vai ter que entrar no link que está na... O primeiro link que está na descrição, que é o site do sorteio, mano. O GlennU, que você vai lá entrar e vai participar de um capítulo, que é só você se inscrever no canal. Mas, é que lá só tem esse coisa. Pra você participar do sorteio, você tem que se inscrever no canal do YouTube DressCode.tm. Talvez esse vídeo esteja saindo aqui nesse canal, na DressCode.tm. Então, se você já é inscrito aqui, só precisa entrar no site, desinscrever do canal e inscrever de novo, tá ligado? Que aí você vai estar participando do sorteio. Mas, se você está vendo esse vídeo aqui no canal DressCode normal, que é... Se você está inscrito no DressCode, que tem 65 mil inscritos aí, por aí, é... Você vai ter que se inscrever no novo canal, que é o DressCode.tm, que está no segundo link da inscrição. Então, se inscreva no segundo canal, mas isso quando eu vou completar o capítulo, beleza? E o seguinte, a última coisa aqui é você me seguir na StreamCraft, mano. Se você não me segue na StreamCraft, me siga lá e participar do negócio de... Você tem que botar a minha ID, tá ligado? Você tem que botar a minha ID lá. Se você não sabe como funciona isso, eu vou estar explicando pra vocês agora rapidão. Se você já fez isso, já vai correndo pro link lá pra você ser um dos primeiros a participar do sorteio, beleza? Se você não fez, acompanha o vídeo que eu vou explicar direitinho, passo por passo, pra vocês fazerem, ok? Então, rapazes, voltando aqui, ó. Está aqui o YouTube. O que vocês vão fazer aqui? Vocês podem vir e precisar do DressCode.tm. Vocês vão se inscrever aqui, ó. Nesse canal, DressCode.tm, 4.500 inscritos. Vocês vão se inscrever aqui. Pra ser mais fácil, não se inscrevam aqui direto. Vocês vão abrir o link do sorteio, que está aqui na descrição, esse link aqui, saca? E aí vai ter aqui, sorteio de mil diamantes do Free Fire, regras pra participar. Seguir o canal da StreamCraft e usar a minha ID, FE29875. Se inscrever no canal do YouTube, DressCode.tm. Aqui, como não tem a opção de StreamCraft, vocês vão só clicar aqui nesse link. Que aí vai pedir pra você escolher a conta de vocês pra poder se inscrever no canal do YouTube, tá ligado? Pra vocês poderem se inscrever lá, ó. Nesse canal aqui. Aí você bota a sua conta do YouTube e pronto. Se inscreveu. Ok. Aqui você vai completar o capricho pra poder fazer o sorteio. Quando eu entrar no sorteio, vai mostrar direitinho os negócios pra vocês, como participa e tal. Compartilpa não, vocês já vão estar dentro. E aí... Dentro entre aços. Porque vocês faltam uma coisa, que é me seguir na StreamCraft. Só pra quem não sabe o que é a StreamCraft, baixa no seu iOS, no seu Android, que é um site tipo a NiuTV. Eu acho que não vai nem fazer, né? Tipo a CubeTV, sabe? Um site de lives, mano. Então você vai abrir lá na StreamCraft. E aqui está o meu canal da StreamCraft. E o sorteio vai estar rolando quando a gente bater 1.700 seguidores, ok? Eu espero bater 1.700 seguidores dentro de uma semana ou oito dias, tá ligado? Então vocês vão me seguir na StreamCraft. Vamos lá. Vocês vão lá me seguir. Como eu tô na minha conta aqui, não vai aparecer. Vou seguir, mas tem o botãozinho de seguir. E mais do que isso, vocês vão botar o meu código pra vocês poderem ganhar moedas, sabe? E vocês me ajudam botando esse negócio. Ou seja, vocês vão vir aqui no meu canal DressCode. No canal DressCode. Eita, escrevi errado, mas tudo bem. No canal DressCode tem um vídeo aqui, como ganhar salvo. Não tem um vídeo chamado como ganhar salvo, certo? Vocês vão vir aqui nesse vídeo, que esse vídeo explica direitinho como que vocês ganham salvo no vídeo. Que é como vocês ganham salvo no vídeo de Jove. Mas é esse o que você tem que fazer. Que vocês tem que vir aqui e botar a minha ID lá na StreamCraft. Aqui eu ensino direitinho, saca? Eu vou ensinar nesse vídeo aqui também, mas se você não entender bem, esse vídeo aqui está na descrição, é só você pesquisar no meu canal DressCode, que está na descrição, beleza? Então bora lá. Aqui nesse vídeo eu estou explicando como é que vocês vão ganhar salvo no vídeo. Mano, se você está no PC e não está com o celular aí, vocês vão ter que baixar o aplicativo da StreamCraft no PC, mano. Beleza? Ou no PC não, no celular, mas você não tem que baixar no celular o aplicativo da StreamCraft. Então baixa aí. É StreamCraft o nome. É só você pisar aí no Google Play ou no App Store, né? Que é no iOS ou no Android, mano. Vocês baixam aí. É facinho. Cria a conta de vocês. Vai lá, cria a conta de vocês. Que eu vou ensinar direitinho como é que vocês vão. Como é que vocês conseguem colocar a minha ID. Eu sei. Quando vocês abrirem o app da StreamCraft, vocês estarão nessa página aqui, ó. Não dá pra ver muito bem porque o outro achei que tá bugado. Então vocês vão estar aqui nessa página aqui. Quando você abrir o app, você vai estar nessa página aqui, ó. Que vai estar as lives e tals. E embaixo do seu celular vai estar mostrando transmissão, seguir, mensagens e eu. São quatro opções, certo? Pode estar em português ou talvez pode estar em inglês. O meu estava em inglês. Ou seja, transmissão vai estar transmissão, eu acho. Seguir vai estar follow, mensagens. Vai estar mensagens e eu vai estar me, mano. Então vocês vão clicar em eu, que é um carinha com uma coroa, certo? Vão clicar lá. Beleza. Vocês vão clicar no carinha da coroa. Quando vocês clicar lá no carinha da coroa, vai abrir meio que as configurações, certo? Vão lá. Clica no carinha da coroa. Aqui, ó. Que tá escrito eu. E aí vai abrir suas configurações. O que vai aparecer? Vai aparecer seu nomezinho da conta, a sua ideia. Nem precisa ver isso aí. Vai estar escrito segurança da conta, saldo da conta, receita, histórico de aposta, minhas assinaturas, convites, desafios, negócio assim, certo? Então vocês vão direto em segurança da conta, que é pra vocês verem se vocês confirmaram o seu e-mail, certo? Vocês vão lá. E vai abrir essa página aqui, ó. Segurança da conta. Talvez eu vou estar botando imagens no vídeo da edição pra poder ficar mais fácil pra vocês verem. Mas se não, vai estar aqui, ó. Segurança da conta, id, f, vai estar só id, tudo bem? Seu e-mail que você criou a conta, se você botou hotmail ou gmail, vai estar aqui. E aí, verificação de e-mail. Talvez no sprint esteja verificado, mais provavelmente no seu vai estar escrito não verificado. Então você precisa que isso aqui esteja escrito verificado. Se não tiver e estiver escrito não verificado, você vai clicar aqui em verificação de e-mail, certo? Pra poder mandar um e-mail lá pra sua conta, que é do e-mail que você criou aqui na StreamCraft, pra você poder verificar e aí poder conseguir colocar meu código, certo? Então vocês vão clicar aqui, ó. Em não verificado, em verificação de e-mail, vocês vão clicar. É que vai aparecer se você quer enviar o e-mail de verificação, certo? Vai estar aqui o seu e-mail, enviar e-mail de verificação. Você vai clicar no botão azulzinho, verde, sei lá que cor, azul d'autônico. E aí vai enviar o e-mail pra sua conta do Hotmail, do Gmail, certo? E aí vocês vão entrar lá na sua conta e vão confirmar esse e-mail, certo? Só vou mostrar aqui como é que faz. Vai chegar esse e-mail aqui, ó, da StreamCraft. Bem-vindo ao StreamCraft. Olá e tal, o nome dessa conta. E vocês vão clicar nesse e-mail e vai estar aqui. Bem-vindo ao StreamCraft. Obrigado por se cadastrar no StreamCraft. Esperamos ansiosos pra você explorar a nossa comunidade. Antes de começar, precisamos verificar o seu e-mail. Aí você vai e vai clicar aqui, ó. Clicando aqui, ainda vai estar um sublinhado. Se tiver verde, tudo bem. Se não tiver verde, vai estar sublinhado clicando aqui o nome, certo? Você vai clicar lá e aí vai aparecer. Seu e-mail foi confirmado. Sua conta da StreamCraft está pronta. Explore, crie e se divirta. Ok. Aí depois disso, tá ótimo. Perfeito. Você conseguiu confirmar seu e-mail. Agora é a parte mais fácil. Vocês vão voltar pro aplicativo da StreamCraft. Vocês vão voltar lá pro aplicativo de boa. E vocês vão abrir aquela parte de volta, saca? É aquela parte lá do eu. Vocês vão lá no eu. Vou até voltar aqui, ó. No vídeo eu volto aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu volto aqui, ó. Essa é a parte aqui, ó. Lembra que eu mostrei no começo que vocês foram em segurança da conta? Em vez de você ir em segurança da conta agora, você vai lá em convites. Lá embaixo é um coisinho amarelo. É convites ou invites, se estiver em inglês, tá ligado? É um negócio de um amarelo com uma setinha pro lado assim. Vocês vão clicar lá. E aí vai pedir pra você botar a sua ID. Digite a ID do amigo, certo? É... Sua ID não. A minha ID. E aí vocês vão botar essa ID que tá passando aqui na tela. Aqui, ó. Está aqui, ó. É do lado aqui, né, ó. Está aqui do lado. É FE... Tudo maiúsculo. FE29875, mano. Essa é a minha ID. Vocês vão... Digite a ID do amigo, você vai colocar... É... Maiúsculo. FE29875. Quando você botar isso, você clica em OK. É... E GG. Pronto. Você bota OK, OK. Você... Conseguiu... Você vai conseguir ganhar 25 moedinhas. Depois já vou explicar sobre as moedinhas. Pra quem sabe, quem me acompanha na StreamCraft já tá manjando disso. Já sabe de tudo. E tem gente aqui da... Metade do pessoal do canal já fez isso. Mas se você não fez isso, faça pra poder ganhar. Porque eu sei quem fez ou não fez. Porque aqui na minha StreamCraft mostra, tá ligado, quem é que fez e quem não fez, mano. Então, aqui, ó. Aqui mostra quem fez. O Guilherme CRF já fez. Se eu passar pra segunda página aqui, ó. O JV fez... Mano, muita gente fez, ó. O Google, o Arthur, o João, o João Mig. Mano, muita, muita, muita gente fez mesmo. Então, muita gente não vai precisar nem passar por esse espaço. Você já fez, nem precisa fazer. Fica suave aqui. Eu vou conferir aqui se você fez ou não. É o seguinte. Vocês vão ganhar moedinha. Quando você fizer isso, vai notificar pra mim de boa. Tranquilo. Você tá pronto pra poder participar do sorteio. Se você se inscreveu no canal e fez isso aqui. Mas se você não... Se você quer mais do que isso, se você quer ficar meio que na frente dos outros, quer ficar no top. Mano, o que vocês vão fazer? Vocês vão ganhar 25 moedinhas com isso que vocês fizeram agora na StreamCraft. E eu vou estar em live. Com certeza eu vou estar em live mostrando o sorteio e tal, jogando Free Fire com vocês. E o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui pelo celular ou pelo computador e vocês vão mandar emojis, mano. Vocês vão mandar emojis, tá ligado? Sabe esses emojizinhos aqui, ó? Com certeza vai estar debaixo da tela, sabe? Vai estar o nome, assim, de... É... Rudolfo, né? Porque como tá em Natal, é novo os emojis. Rudolfo Snowman ou Taco Dancer. Vocês vão selecionar um dos emojis pra poder mandar. Que aí vocês vão ficar nos tops aqui, ó. Tipo, a Maria Clara, o Francisco, o Mano Drey, o pessoal que mandou aqui, ó. Emoji está aqui no top. Ou seja, vocês vão ficar na frente. Se eu ver isso, é melhor que vocês fiquem com um ponto a mais. Então, se vocês vão ganhar 25 moedinhas, É só vocês doar as 25 moedinhas com emojis, beleza? Que aí vocês vão ficar no top. E é assim que vocês vão poder ganhar sorteio, rapazes, de mil V-Bucks, mano. Esse sorteio vai acontecer rápido. Então, corre pra você participar, mano. Corre, divulga pra todo mundo. É... Tá ligado? É... Convida seus amigos pra poder fazer esse negócio... Pra participar do sorteio também. Que aí é mais fácil de você ganhar com ele. Que vocês podem dividir o prêmio, tá ligado? Então, vai ser... Serão dois ganhadores. Cada um vai ganhar 500 diamantes e o outro 500. Mano, não vai ser o único sorteio que eu vou fazer. Eu vou fazer mais sorteios. Mas esse é o sorteio de Natal, mano. Em janeiro tem mais sorteio. Mano, eu vou... Ah, e lembrando, eu vou sortear mais do que esses mil diamantes, gente. Porque eu estarei comprando no Free Fire 5 mil diamantes. Ou seja, esses 5 mil, é... Eu vou comprar 5 mil e vou ganhar 600 diamantes. Ou seja, eu vou ficar com 5 mil e 600. Ou seja, vou sortear esses mil diamantes e tem mais 4 mil pra sortear pra vocês. Que eu vou sortear em outros meses. Então, se você não vai... Se você não ganhou nessa... Se você não ganhar nesse sorteio, vocês vão poder ganhar em outros sorteios, mano. Fica tranquilo. Vocês vão ganhar em outros sorteios. E, mano, melhor do que isso, eu vou sortear... Eu vou ficar sorteando em lives, tá ligado? Pessoal. Vou sortear 100 diamantes cada dia. Então, se você participar das lives lá acompanhando, eu vou estar sorteando 100 e 100 diamantes, tá ligado? Você pode... Se você não ganhar os mil, vocês vão poder ganhar pelo menos 100 lá no chat, mano. Eu vou sortear os números lá. E aí, eu vou... É... Fazer o sorteio pra vocês, ok? Então, é... Muito obrigado pelo prazer de todos, rapaziada. Acompanhe as lives lá na StreamCraft. É... Façam o... Os prequisitos pra poder conseguir participar do sorteio. Seguir no YouTube e... Participar... É... Participar não. Seguir na StreamCraft. Seguir no YouTube e botar a minha ideia lá no StreamCraft, beleza? Essas são as capítimas fáceis, mano. Sorteiozão de Natal. Então, bota aí. Quem já fez todos os capítulos e está participando do sorteio, comenta aqui embaixo. Hashtag fiz tudo, beleza? Comenta aqui embaixo pra poder saber e eu vou responder aí da coração, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Muito obrigado vocês que assistiram até aqui. Participem do sorteio. Participem das lives. Tamo junto. Sorteiozão de Natal pra vocês. Comprar skin daquele jeito pesado. E vão. É... Nós, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado pelo vídeo de todos. Valeu, falo e fui, molecão.